Música 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 Quem dera ter você de novo, de novo chegando Quem dera ter você de novo, de novo chegando Música 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 Recife do Pinterino do Pernambuco Amanhã eu vou pra Recife da Roque Pela boca, porra Fiquei conversando aí 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 no final eu canto era Mas que tudo virou O damas Que tudo virou Tudo mudou, tá tudo mais cansado Aqui tudo não virou, tudo tá mudado Aqui tudo virou, tudo mudou, tá tudo mais cansado Até lá a mesma coisa, boy Eu não entendo o que se fala por aqui Na Amazonas, as pernas, os anguís Só se mexe com o meu estímulo e cálculo Até o rei do nosso povo, o Palmeiras Só se mexe com o meu estímulo, o Palmeiras E rock'n'roll, os anguís Só se mexe com o meu estímulo Até o rei do nosso povo, tá tudo mais cansado Aqui tudo virou, tudo tá mudado Aqui tudo virou, tudo mudou, tá tudo mais cansado Aqui tudo virou, tudo mudou, tá tudo mais cansado Tá tudo mais cansado Um cachorro de fogo se chama estúpido Uma venda na vizinha toda certa tarde Uma loja variada de oficina Um motel é pro casalzinho, tá calado Uma maina que tá com A.M.P. Uma maina que tá com A.M.P. Uma maina que tá com A.M.P. E as minhas coisas abrição como um bicho Enferrava todas as potas com a família Mas eu tô com a família toda Uma maina que tá com A.M.P. Aqui tudo virou, tudo mudou, tá tudo mais cansado Aqui tudo virou, tudo saudável Aqui tudo virou, tudo, tudo, tá tudo ameaçado Cadê a Marrecha? Turriê, tá por aí? O que acha assim? Turriê! Um abração pra você, Turriê O que é bom? A deputada do Gonçalves É meu amigo Para o prefeito Cavador Que não trabalha toda a área Vai! A deputada do Gonçalves A deputada do Gonçalves O velho tá carente subindo na parede Quero um outro da linha deita na sua rede O velho tá carente subindo na parede O velho tá carente subindo na parede Vem cá, fundada do Gonçalves Por aí Cheguem pra cá Cheguem pra cá Cheguem pra cá E vem cá, fundada do Gonçalves Cheguem pra cá Cheguem pra cá Cheguem pra cá A deputada do Gonçalves Chega pra cá Cheguem pra cá Cheguem pra cá Cheguem pra cá Música Eu vivo e quiquei pelas cidades Na verdade a criação ninguém tem um dó Eu vivo e na frente se despedindo Sem ninguém se esconder Mas tudo bem no dó Hoje eu quero rei Todo mundo tem Boa rua é limpo e Todo mundo tem Hoje eu quero correr Todo mundo tem Mas esse coração é Fica a sua ação do ar Que eu sou a ser É três a mão do coração É três a mão do coração Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De quem é esse Jack, de quem é esse Jack, de quem é esse Jack? 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 O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? A gente tem uma grata de guitarra A gente tem dois, 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 dois De guitarra A gente tem dois, dois, dois Com ideia, com a sábio que eu Música 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 Música